Vamo nessa, bebê Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não me encarar Não é só por você, a luz do ar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Vamo nessa, bebê Now watch me whip, now watch me nene Now watch me whip, now watch me nene Now watch me whip Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não me encarar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar